Pera, 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 eu sei que esse vídeo ele tá desatualizado, tá certo? Até porque eu tinha gravado esse vídeo e eu achei que eu tinha perdido ele, mas no final das contas eu acabei encontrando. Então eu sei que a primeira parte desse vídeo foi gravado muito antes, há muito tempo atrás. Mas eu vim aqui falar pra você assistir porque tá muito legal e obviamente eu não quero perder o que acabou acontecendo nesse vídeo. Mas hoje nós estamos aqui pra um vídeo, né, continuando a nossa série sem Robux até pegar tudo e todos. E mano, eu não vou desistir do nosso objetivo, eu vou continuar com vocês e por vocês, vou chamar o Lanzito de volta, né, porque a gente tinha dado uma parada nisso tudo. Então assim, né mano, então já deixa muito like, comenta e eu já peço desculpas, né, porque esse vídeo tá um pouco desatualizado, mas assiste aí, vai? É, rapaziada, eu tô naquele dia, mano, eu não sei se eu compro a goiaba ou se eu pego o ônibus. Brincadeiras à parte, fala aí meus queridos, aqui é o João, hoje a gente tá trazendo mais um vídeo da nossa série aqui sem Robux. E o negócio é o seguinte, eu tô na dúvida se eu realmente compro uma fruta ou se eu compro o Sharkman, porque tipo assim, o Water Kung Fu, que é o que a gente vai aprender, que é o último estilo de luta aqui do primeiro mundo, porque no caso, a gente meio que já pegou todos, né, eu já peguei o Black Lag, já peguei o Electric, que é o que a gente tá usando aqui agora, e só falta o Water Kung Fu, o Electric, inclusive a gente tá com 276 de maestria, tá, então assim, mano, eu upei muito rápido, tá, porque assim, faz parte da vida, né, já vou chegar aqui, ó, chambrano já, e agora é só o pisão, pou, e finalizamos. Só que o que que acontece? Eu ainda tô em busca de conseguir algumas frutas que provavelmente vão ser muito boas aqui pra mim, que no caso, a Light, e quem sabe no futuro, aí, uma queridíssima e digníssima Buda, né, mano? Então assim, a gente precisa correr atrás, só que cara, se eu comprar uma fruta agora, deixa eu ver quanto que tá saindo uma fruta, a fruta está saindo na bagatela de, nossa, 62 conto, ou seja, faltaria 23 mil pra eu pegar o Sharkman, o Water Kung Fu, então se eu comprar a fruta, vai ficar faltando 85, meu amigo, tá, 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 eu vou fazer isso porque eu prometi que todo vídeo a gente iria girar uma fruta, então já vou comprar aqui minha primeira fruta, ah, cara, tá de sacanagem, mano, que eu compro uma fruta e vem uma Flame, cara, ela é melhor eu ter pegado o ônibus, cara, não ter comprado a Goi... Bom, mas pelo menos agora a gente pode partir ali, pera, eu tô, ah, eu já, nossa, eu já tô com o suficiente pra ir pro Coliseu, então tá, né, já que a gente pegou o suficiente pra ir pro Coliseu, eu vou, pera, eu tava no Coliseu, né? É, então, eu tava no caminho certo, agora eu basicamente vou ter que ficar farmando por um tempo pra poder simplesmente recuperar a grana que eu perdi, e daí depois eu poder comprar o Water Kung Fu, mas tá tudo certo, eu quero ver mais ou menos quanto que cada NPC tá me dando de money, quanto que a missão também vai me dar de money, e também eu preciso saber se o Minhalogia já tá funcionando, eu acho que aqui, essa ilha é level 250, então eu acho que eu tô 4 de maestria a mais aqui, ó, já tá funcionando, isso já é um bom sinal, já vamos ativar aqui o nosso hack do armamento que é pra gente não perder tempo, deixa eu ver exatamente quanto que a missão tá dropando pra gente, cara, 7 mil não é muita grana, tá? Isso aí eu tenho que ser bem honesto, que tipo, 7k não é muita grana, mas se eu fizer 10 missões dessas, eu já vou ter 70k, tirando o tanto que eu pegar dos NPCs aqui, vamos ver quanto que cada NPC vai me dropar de money, né, que isso é o mais importante, porque a gente vai derrotar eles, cara, 300 de money, tá, complicou, não, 100 NPCs dá 30k, meu Deus do céu, tá bom, tá bom, pelo menos a gente tem um objetivo, se eu conseguir concluir a missão mais rápido aqui, eu vou conseguir logo o dinheiro que eu preciso, e a gente já conseguiu os nossos 750 aí, que tava faltando, né, na verdade não tá faltando 750 não, tá faltando um pouco menos aí, bom, agora o que a gente realmente precisa é ir lá pra ilha debaixo d'água, mano, eu sempre esqueço pra onde que é aquela ilha, mas eu acho que é aqui entre o gelo e a prisão, se eu não me engano, que é lá onde a gente vai conseguir pegar a nossa Water Karate, olha, eu tô, confesso que eu já tô cansado um pouco da Flame, tô querendo muito trocar de fruta, mas pô, nem uma Icezinha pra vir, bom que depois que eu conseguir pegar esse estilo de luta, não tem mais nada, tipo, na verdade tem algumas coisas que seria bom eu comprar, como o item do Enel, a capa, tem algumas coisas que eu precisava comprar, mas, é, eu não vou ter grana pra poder fazer isso tudo, então, talvez eu dê uma segurada aí e compre esses itens, mas depois disso, mano, eu já acho que posso ficar despreocupado aí com muita coisa, pera, eu só espero que seja aqui, né, que eu, ah, que moleque, lembrei, guardei esse detalhe, e olha, eu tô muito feliz de estar conseguindo isso, porque a gente tá indo pra uma ilha que eu não era pra estar aqui nesse level, muito provavelmente que era pra eu estar aqui, tipo, level 450, mas como a gente já tem aqui, ó, a chavinha a mais aqui no rolê, eu já tô indo direto lá pra gente poder pegar o nosso water kung fu, então fica bem nessa ilha aqui, que é a ilha dos homens peixes, tipo, é uma ilha porque, né, fica embaixo d'água, então a gente pode considerar uma ilha submersa, ou um mundo, um reino, fica a pergunta aí, mas aqui eu prefiro chamar de ilha, é só cair nesse vórtice aqui e pronto, depois disso, mano, a gente vai estar aqui embaixo, e a gente precisa, ó, tem esse local aqui que é tipo um palácio, lá tem um cara muito doido, tipo um boss, mas a gente não vai ali não, a gente vai pegar à direita aqui, passar reto, vir nesse fundo aqui, ó, aqui tem uma passagem secreta, e aqui tá o nosso professor, onde irá vender o estilo de luta pra gente por 750 pilas, e pronto, mano, já compramos, foi todo o nosso money, mas agora a gente tá aqui, ó, o water kung fuzado, meu parceiro, e pera, deixa eu ver onde que tá salvo isso aqui, prisão, pô, prisão é mais perto que o... mano, é a mesma porcaria, né, velho? Parar pra pensar, mesma porcaria, né? Bom, agora a gente precisa voltar lá pro coliseu, continuar upando, né, desbloquear as habilidades, porque ainda hoje a gente vai despertar toda a maestria do nosso water kung fu, e aí, esquece, a gente vai ter todos os três tiros de luta aqui do primeiro mundo. Bom, e agora sim, né, estamos aqui um pouco mais avante, né, um pouco mais à frente, né, porque eu vim ver se eu realmente tinha, né, despertado o kung fu aquático, e cara, não é que eu despertei mesmo, tá ligado? Não despertar, despertar, né, eu evoluí, eu liberei todas as maestrias possíveis aqui, então agora a gente já tem aqui, ó, o choco carregado, que é muito forte, a gente também tem a rajada fatal, né, e por último, a gente tem o soco forte da água, que é o C aqui, que é... Nossa, o negócio aqui tá... diferencioso, e cara, eu não lembrava que essa minha conta era tão OP assim, e nossa, eu ainda nem derrotei o Shanks, tem algumas coisinhas pra gente fazer, e principalmente pegar esse level 700, e vazar daqui, né, eu não sei, né, como é que tá o lan, eu preciso até conversar com ele, e atualmente eu tô com a bomb, porque eu comi a bomb, mano, eu comi essa porcaria aqui sem querer, mas tudo bem, né, tudo bem, já toma aqui, porque a gente não perde tempo, depois eu vou atrás de outras frutas, né, mano, a gente não vai ficar resmungando e choramingando, eu... deixa eu só ver uma coisa, eu tô com um ponto em fruta, eu tô com um ponto em fruta, eu tô falando isso porque faz tanto tempo, eu acho que deve fazer mais de um mês, que eu não entro nessa conta, até porque eu literalmente comecei nela, e simplesmente parei, eu achei que eu tinha perdido essa conta, e eu encontrei ela ali, tipo, como se eu não quisesse nada, e é, de fato, faz um mês que eu não entro nessa conta, então, assim, é normal a gente não lembrar de nada, né, de nada, 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 mas, pelo menos, né, eu antes, né, de ter parado, eu tinha cumprido com o meu objetivo, por algum empecilho, por alguma coisa, não deu tempo de gravar e encerrar esse vídeo, então, por isso que eu acabei encontrando os outros arquivos, mas eu consegui sim, né, desbloquear aí, o... o Sharkman, e eu, mano, eu vou até deixar algo engraçado nesse título, só pro pessoal achar que, tipo assim, meu Deus, mano, que moleque anta, tipo, demorou um mês pra despertar, tipo, pra desbloquear tudo do Kung Fu aquático, mas tudo bem, agora eu tenho que ver até pra qual ilha é, pera, ai, que dor no coração, né, magma village, village, meu Deus do céu, mentira que eu tô pra aquilo lá, se eu apertar pra voltar aqui, eu vou pra prisão, será que a prisão é mais perto? Cara, eu acho que é melhor eu ir daqui, né, pegar o meu barquinho, fazer as coisas do jeito que tem que ser, e ir lá direto pro, pra ilha do magma, caramba, mano, não, 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 se não tem coisa pior do que voltar e já voltar com o pé esquerdo, porque essa é nada mais, ainda menos do que a pior ilha pra se farmar aqui, eu acho que eu tava muito perto, de atrás do haki, é, o haki da observação a gente ainda não consegue, porque nem dinheiro eu tenho, tá, eu simplesmente ainda gastei todo o dinheiro dessa conta, porque eu entrei nessa conta, pra poder girar fruta, ai meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço mais na minha vida, porque tá complicado, mas mano, bora apoiar, bora voltar, e acompanhe os próximos episódios, porque eu não vou desistir, e eu vou dar a volta por cima.